Estamos de volta ao bar e restaurante do Rubinho, esse lugar maravilhoso e tradicional que você já conhece. Rubinho, e hoje, o que você vai fazer pra eu saborear? Vamos fazer três pratos deliciosos, linguada francesa, uma sampita ao forno e uma sampita grelhada com legumes. Hum, gente, já deu água na boca. E o rodízio de peixes e frutos do mar, continua? A todo vapor, de terça a sábado, no jantar. É isso mesmo. Bom, gente, e aquele bacalhau famoso que leva o seu nome, Rubinho, tem também? Todos os dias, não pode faltar. Bom, e a sardinha portuguesa na brasa, que delícia? Terça e quarta no jantar. E tem playground pra criançada se divertir e tem pratos à la carte, saborosíssimos de carne, se você preferir. Então, apreciadores de peixes e frutos do mar, anotem essa dica. O bar e restaurante do Rubinho fica aqui, na rua Henrique Dumont, 1326, no coração do Jardim Paulista. Corre pra cá, vem!